MÚSICA 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 Enquanto esse tempo, o povo faz o trabalho A gente quer trazer no tempo A gente tem mais de vocês Um pouco de tips A gente tem mais de vocês Ou vocês tem mais de vocês Ou você tem mais de você A gente quer dizer que o povo é O povo é o povo desmoopera O que é a gente quer dizer A gente quer fazer a gente A gente não sabe, como é O povo é muito importante Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou a Faryna Jan, a Glam Bar owner. Eu sou a Faryna Jan. Eu sou a Faryna Jan. Eu sou a Glam Bar. e o que você gostou do meu trabalho Olá tudo bem Olá tudo bem Tudo bem Eu gostei muito de você para que você gostasse de você e que você gostasse de fazer um novo produto e de um novo serviço Eu gostaria de fazer um novo vídeo Então você gostaria que você gostaria de fazer um novo vídeo E você gostaria de saber você vai gostar de você Muito bem Diferentes . . . . . . . Então, a gente não põe a forma de fazer o que faça. A gente põe a forma de fazer o que a gente faz. Não precisa fazer o que eu vou fazer, mas o que a gente põe a fazer é que a gente faz com carotene. O que tem a gente faz com a cara de carotene, é como a gente faz com a cara de carotene. Então, essa é a gente faz com carotene. Isso é um problema. Como isso não tem proteínas. É caroteno e proteínas. Isso é o processo de mistura da hair straightening. Apesar do que tem o que é? Então, o resto do que tem? Então, o que tem! A parte da força, pode ser extensores. E com a bondade, pode ser um pouco mais barulho. Porque a gente já deu um pouco mais fracasado. Mas, a gente não tinha o que ele tinha. Mas, a gente não tinha o que ele estava. Então, vamos lá, vamos lá. O é que não fazemos isso? Se não tem mais uma loja de loja. Se cuidar com isso, pode fazer a gamação se fixa a gamação. O que vai fazer isso? Com a curta, usar o o corte, superar. Olha só que fazemos a gamação e a uma gelade. E aí E aí E aí E aí Ó E aí Abreia é um somente ferro-fiber na sua imagem com a carotene. A carotene é um relaxamento. A carotene é um pouco frizz. O cabelo é um cabelo frizz. É um cabelo de cabelo. A cabelo é um cabelo de cabelo, e o cabelo é um cabelo que esses cabelo são bem frizzes. É um cabelo e o cabelo é um cabelo. É um cabelo que os cabelo é um cabelo. João Vila, que muitas vezes na Salon, preferíveis, mas fluir para o Salon, mais um exilio de plástico. Então, pessoalmente na descrição do Trilho é uma das Hair fibres, príncipe ou pique. Por isso, o processo das 3 de 30 em 5 minutos. O processo de barulho é natural e funciona em maquias. A gente começa a beber, sair depois de fazer isso. Mas com que o que a gente vai vir com a principal ou alguma coisa. Então, é que a gente vai fazer uma pequenação. Ela vai ter um pouco de pele. ato certo? Não, isso não é possível. Mas, se, se leitura um saco no sul, a gente vai ser estendido e então vai ter desculpa. Uma coisa com a principal, ela vai ter mais de acesso 700, 80% de mulheres są a saúde. Nós vamos a ter ameaças. E como um exemplo, para os equipamentos, todos os equipamentos foram desenvolvidos. O que Stock? Sim, mas, para o etwas que se informam dos artistas. Os tipos de clientes foram desenvolvidos. Os pontos foram desenvolvidos. É importante ter feito no curso de treinamento. Então, quando a gente conhece que o cliente não gostou, a gente não gostou, não gostou. Não, é isso mesmo. A gente não conhece as coisas. Não conhece as coisas tão simples. Assim, nós estamos celebrando os eventos, nós estamos celebrando. Nós estamos discutindo problemas de todos os seus quehamos. A gente precisa de gente para um grupo e se直 a gente tem um aprendizado pra話 que a gente conhece que o área de ensino é muito importante. 4 tudo isso A gente precisa ver o valor é o nome de clientes e se diver nesse caso a diaatter-se dia para a gente conversa é que temos como a gente tem apartamentos e outros artistas se discutir quando você deve ter um processo de oath eu vi que que artistas não é um lugar para a gente ... ... ... ... e assim, a arte deve ser o coração quinto determinante, com a sua mente em conta de que é que você esteja para o seu corpo, você pode usar como um плохо se você pode continuar com a sua mente ou com uma operação de direita é uma resposta que o resultado é maravilhoso mas senão não se lajeita Você encontra mais um tipo Dianês e ainda o origem. Mas muitos gente não encontra mais um tipo de feroxagem. Os tipos de type é mais frisze. Se você encontra um tipo de feroxagem mais também. As carotides, você encontra carotides e arrasão noch mais bolas. E depois do carotides, mas é só ser menos. Os outros casos têm um ambiente e tem um ambiente back eminentais e a gente tem um ambiente nos torres. ahahah, é isso. O que a gente vê que queria saber se a gente sabe que era um problema e a gente vê que era um problema de curreta. Esta calma só comzeptante, o tipo de curreta era uma coisa divertida. Uma coisa mais alta, é uma pele que consumia com o caroteno. Mas ainda olhei para tomar a pele, ela era cardiovascular e estava feindo. Hemos uma pele com descontrolhosa. A pele com球, quando a pele com essa pele, ela era dura sozinha, uma pele muito адido. Uma pele com o corpo Sisho, a pele com os consumidores. Nós temos costos de problemas, Numa, Depois de usar o produto, mas não tinha, mas seriam mais, mas seriam mais correta, E não é muito melhorar. A maioria, se está se misturando, se destartes, na verdade, só está em dor, então, não se misturando, isso é ótimo. A senhora, porque ela tem cuidado para a por que você não tem a usar de uma espécie de shampoo? Tem a usar de uma espécie de shampoo. Normal shampoos são usados para retirar os rituais. São sulfates e sulfates são damagedes. Não são os produtos. Não são as maquinas. Então, a gente tem a spray de shampoo. A spray de shampoo é usado para prestar. é que são os ingredientes e que temos mais de uma insulina. Masque-se de uma insulina. Masque-se de uma insulina ou poluição. É que temos mais de resíduos. Masque-se de uma insulina. Masque-se de uma insulina. Masque-se de uma insulina. Um dos rilheitos. E um insulina e para serum deve ser realmente usado. Masque-se de uma insulina. O que é isso aí? Eu sou muito feliz. Você já falou sobre a minha família? Não. Eu não estou muito feliz. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Eu estou feliz. Eu vou compartilhar a minha família. Eu vou te dar uma palestra. Muito obrigado. Eu sou muito importante. Eu sou muito importante. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. o dia já que vai ver grana que tu não co dão da segunda segmentação ou ele não se tásse o bada segmento de set enjoy que vio sena subiu que que você tem um está Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 Thank you, Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Yeah. 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 Thank you. Yeah. 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 Yeah.